Música Embalada na madeira sem poder subir A minha santa bárbara vem me acudir Embalada na madeira sem poder subir A minha santa bárbara vem me acudir Orixaxá de remampoer Orixaxá de remampoar Orixaxá de remampoer Orixaxá de remampoar Orixaxá de remampo 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 Tchau, tchau. Atlântico Negro, África, ó minha mãe guardiã, África, meus ancestrais, África, vieram de lá, África, no navio segredo, África, atravessaram o mar, África, meus orixás, África, vamos andar, África, no canto confundo, África. Que se espalha no mundo, África, dias pura fora, África, orgulho e glória, África, os heróis da história, África, a todos os irmãos, África, os líderes guerreiros, África, os heróis brasileiros, África, Agradeço a ouro, África, todos nós somos uma, África, todos nós somos uma, África. Todos nós somos uma, África.